Surpresa! Mal de incêndio, o quê? Vocês, pelo olho azul da colchão, o que estão fazendo no meu quarto? Nós percebemos que o senhor estava infeliz com o seu colchão velho e empelotado. E aí, eu sugeri tivermos um novo. Mas a ideia não foi sua. Então, onde é que está o meu antigo colchão? Não se preocupe, seu siriguejo. Cuidei disso pessoalmente também. Mandei levarem para o lixão. Todo o meu dinheiro estava naquele colchão. O quê? O senhor nunca ouviu falar em banco? Não! Seu siriguejo! Não! Fizemos um cartão para você. Tem dinheiro nele? Não. É o colchão do seu siriguejo, com certeza. Vamos lá pegar. Tudo bem. Eis o plano. Vocês dois vão em silêncio lá. Tiram o colchão debaixo da minhoca sentinela. Sem... Acordar a minhoca. Por que não? Porque seria falta de educação, Patrick. Não tem nada pior que uma minhoca de lixão. Come vocês vivos. Ei, um minuto aí! O que é que você vai fazer? Ah, eu vou ficar com a parte mais importante. Eu vou ficar de olho para garantir a segurança de vocês. Valeu, amigão. É um prazer. Agora, vão andando. Ah, não é uma beleza, Patrick. Dá pra ver tudo daqui de cima. Uou! Ah... O que estão fazendo, idiota? Olha, Patrick, acho que dá pra ver nossas casas daqui. Onde? Eu não consigo ver. Uou! De novo! O que fizeram, estúpidos? Lula Molusco, o que você está fazendo aí dentro? Era pra você ficar de olho. Ei, você acordou a minhoca sentinela também. Eu não fiz isso. Vocês idiotas acordaram a... Minhoca... Doutor? Sim, doutor. A respeito do seu paciente, doutor, cheguei a uma conclusão. Prossiga. Temos que removê-lo cirurgicamente da frente da máquina de petiscos para eu poder pegar um salgadinho. É claro. Enfermeira! Já comigo. Com licença, doutor. Diretor escombroso, posso ser útil? Chegou ao meu conhecimento que o seu paciente, o seu cirigueijo, está lá fora, na calçada. Sim, é verdade. O que está pensando, rapaz? Estamos tentando levar o negócio adiante. Não podemos deixar pacientes na calçada. Não se preocupe. Enfermeira! Tchau comigo. E aí, vocês dois. Qual é o problema? Estamos com vergonha. Qual é? Façam isso pelo seu cirigueijo. Tá bom. Você pode explicar o plano de novo? Claro. Mas primeiro, ponham o perfume. Olho pra mim, Vi. Muito bem. Os dois estão disfarçados de picanha. Vocês vão lá e gritam doçura ou travessura. A minhoca vai perceber que esqueceu desse abastecer de doce para o Halloween. Sai para comprar e aí nós pegamos o colchão. Me dá o perfume. Agora, entrem lá. Feliz Halloween, Lula Molusco! Desta vez eu não vou me machucar. Parece ser o seu cirigueijo. A minhoca sentinela não parece feliz. Fuja, seu cirigueijo! Fuja como se não estivesse em coma! É... O meu dinheiro! Dinheiro! Eu prometo nunca mais te abandonar! Oi, seu cirigueijo! Não, seu cirigueijo! Somos nós! Doçura ou travessura? Oh, Bob Esponja, eu não reconheci vocês. Escuta, por que estão disfarçados de carne? Não é uma carne qualquer! Somos picanhas! Não é Lula Molusco! Ai, eu desisto! Cai fora! Cai fora!